A Mana Banana é a nossa nova descoberta da moda em Santa Catarina. São três lojas localizadas no Shopping Fipe, em Brusque, pertinho de Balneário Camboriú. A variedade de produtos é enorme. São saias, batas, vestidos, calças, tudo de muito bom gosto e de ótima qualidade. Vocês precisam conhecer pessoalmente, mas também podem ligar agora para tirar suas dúvidas por telefone, entrar no site oficial da loja ou mesmo pelo Facebook, onde vocês podem ver os modelos lindos e criativos, fazer suas compras e concorrer a diversos sorteios. Tem blusas, gravatas e uma infinidade de bolsas à sua escolha. Tudo a preços super acessíveis e o atendimento é impecável. Vocês vão se apaixonar. Mana Banana, a sua loja da moda em todo o Brasil. Saúde! Galera, saúde! 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 Isso, sempre, muito! Tietê de rock! Pessoal, saúde! Saúde! Como falei da tecnologia, primeiro eu vou fazer a batida, uma batida para depois tocar com o violão por cima, ok? Tudo o que eu quero é ter um jeito pra te amar e beijo sincero na boca pra te dar. Tudo o que eu quero é ter um jeito pra te amar e beijo sincero na boca pra te dar. As batidas no meu peito, lágrimas vertei, tudo era solidão, a dor que eu não pedi. Mas já não vejo espinhos no sol que me sorrem Tô aprendendo a lembrar com as escolhas que eu fiz Tudo que eu quero é ter um jeito pra te amar Me vejo sincero na boca pra te dar Tudo que eu quero é ter um jeito pra te amar Me vejo sincero na boca pra te dar Me vejo sincero na boca pra te dar Me vejo sincero Me vejo sincero na boca pra te dar Me vejo sincero na boca pra te dar Me vejo sincero na boca pra te dar Tudo que eu quero é ter um jeito pra te dar Me vejo sincero na boca 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 pra te dar Você que é de Maceió como é que você veio pro Monte Verde? A paixão pelas montanhas A gente veio do clima diferente Da coisa que é contraste com o que a gente vive em Maceió E a pousada O que oferece de atrativos? Eu vou sentir saudade daqui Porque fuI muito bem tratado Mas eu queria ouvir de você o que você tenta oferecer pros seus clientes? Além da comodidade das suítes a gente tenta trazer o toque da nossa culinária, um pouco da culinária também de Minas, mas creio que principalmente o aconchego, a forma de receber, o carinho de ter vocês conosco. Olha, a gente passou noites muito agradáveis aqui e é pertinho de São Paulo, né? Duas horas da maior metrópole do país, você está aqui no meio dessa natureza tão peculiar, tão diferenciada. Cercado de montanhas e tudo mais, muito legal, espero voltar outras vezes, parabéns. Obrigada, Fernando, e sejam bem-vindos sempre aqui. Sei que toda força não será o bastante sem o coração. Aí eu põe uma caixa aqui, outra aqui, pra pôr o Jimmy Render. Sim. Os caras iam jogar bola, iam pra namorar, pra festinha lá em Badação, ouvindo o Jimmy Render. Com quantos anos? Ah, 12 anos. 50 anos de produção musical, né? 50 anos, e eu tive uma banda chamada Pendulo Mágico. Aí durou dois shows. Um no Teatro Treze de Maio foi do caralho, e o outro, o batera era o Duda Neves, o Claudio Celso era guitarrista, o Claudio, morreu no Guarujá, surfeira. Sim, sim. Então, aí passamos uma semana ensaiando, viajando no sítio do Claudinho, ficou ótimo. Chegou no dia do show do Ibra Poeira pra 5 mil pessoas, lá Bripos Mutano. O que? Foi uma bosta. Porque o Claudinho foi afinar a guitarra e pediu um Mi pra Rita Lee, na flauta. Sim. Ela deu um Fá sustenido. Então ficou teclado num tom e a guitarra no outro, totalmente diferente. E eu não sabia em que tom que eu cantava, sabe? Acabou a banda, segura nesse momento. A história, bicho, vou gritar, você sacaneou os meninos, hein, Rita? Vamos mandar a Rita Lee. Vamos mandar. A história, bicho, vai gritar, você sacaneou os meninos, hein, Rita? São Domingos, Campos de Jordão, tá atrás dela. Então, pedra Gonçalves, pedra de São Domingos e Campos de Jordão. Você vê a pedra do mal lá de cima. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover os primeiros erros ao meu corpo virar e ao sol, minha mente virar e ao. Essa chave, 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 meu corpo virar e ao sol. Mas ontem eu vi sozinha no mar Pura luz divina Só tem o que quer chutar Pequena dançarina do do ar Pequena dançarina do do ar Pequena dançarina do do ar J'veaut na piscina Parro noar Sua as engines falling so bright I'm just not going far more I'm not going to go far I'm getting out of the sky And I'm going to go far I'm getting out of the sky And I'm going to go far